E aí O time se confrontam, tá aí pra vocês as médias de cada um deles, vamos análise rapidinho aqui do time do Real Valladolid, tá aí pra vocês, o time soma 17 pontos conquistado em 14 jogos com 13 gols marcados e 21 gols sofridos, além disso conta com 5 vitórias e 2 empates e 7 derrotas. A sua maior vitória aconteceu contra o Celta de Vigo quando ganhou por 4x1 na décima rodada ao jogar em casa, já a sua maior derrota foi contra o Barcelona quando perdeu por 4x0 na terceira rodada ao jogar fora de casa. Em 7 jogos em casa venceu 4 deles, tá aí pra vocês a análise desse time do Real Valladolid. Nos últimos 5 jogos em casa o Real Valladolid marcou 7 gols e sofreu 3, isso equivale a uma média de 1.4 gols marcados e 0.6 gols sofridos nas últimas 5 atuações. Em casa, tá aí o retrospecto das últimas 5 partidas do Real Valladolid, tá aí pra vocês, no geral o time tem 3 vitórias e 2 derrotas, em casa o time vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, vencendo o Elche, vencendo o Real Sociedad, vencendo o Celta de Vigo, empatando com o Real Betis e perdendo para o Cádiz. Daí pra vocês, então, a análise desse time do Real Valladolid. Vamos aqui com o Real Madrid. O Real Madrid soma 35 pontos conquistados em 14 jogos com 33 gols marcados e 14 gols sofridos. Além disso, conta com 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A sua maior vitória aconteceu contra o Celta de Vigo, quando ganhou por 4x1 na segunda rodada ao jogar fora de casa. Já em sua maior derrota foi contra o Raio Valecano, quando perdeu por 3x2 na 13ª rodada ao jogar fora de casa. Em 7 jogos fora, venceu 6 deles contra o Almeria, Celta de Vigo e Espanyol, entre outros jogos que o Real Madrid confrontou. Atuando fora, o Real Madrid possui 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Real Madrid tem uma média de 2,43 pontos por partida, com 16 gols marcados e 7 gols sofridos. Daí pra você, então, a análise desse time do Real Madrid, que nos últimos 5 jogos fora, o Real Madrid marcou 6 gols e sofreu 3. Isso equivale a uma média de 1,2 gols marcados e 0,6 gols sofridos nas últimas 5 atuações fora do seu estádio. Analisando esse número de gols fora do Real Madrid, galera, vamos chegar às seguintes conclusões. Conclusão, né, porque o atual campeão mundial, o Real Madrid, volta da pausa da Copa do Mundo na cola do Barcelona na tabela de classificação e não pensa em perder mais pontos na competição. A renovação do técnico Ancelotti é a grande notícia recente do time. Seja dentro ou fora de casa, contra o Real Valadoide é sempre o favorito. Ainda mais essa temporada, que o time mandante aqui está com vários problemas na defesa e não vai com o time completo no setor. Confiando numa grande dominância dos merengues, vamos utilizar a ferramenta de criar apostas para juntar mercados a favor dos visitantes na busca de conseguir uma odds maior e potencializar nossos lucros. Criando a ferramenta de apostas, vamos nessa odds, vamos fazer essa odds de 3.0 aí, galera, na vitória do Real Madrid ao intervalo e no fim do jogo, mais a margem de vitórias de dois gols ou mais. Essa aí, criando a ferramenta, conseguimos essa odds de 3.0 aí, galera. Vamos aí na ferramenta de criar aposta e criamos essa aposta a favor do Real Madrid nesse confronto contra o Real Valadoide. Fique ligado, se inscreva, se inscreva, dê o like, dê o like e vamos para logo, logo nesse jogão entre Real Valadoide versus Real Madrid. Até daqui a pouco!